Música Os parlamentares realizaram o último teste na nova sede da Alerje antes do retorno das sessões plenárias no dia 3 de agosto. O edifício Lúcio Costa, construído na década de 1960, foi totalmente modernizado para abrigar o trabalho do parlamento fluminense. Correu tudo bem, até acima da nossa expectativa. Eu acho que é uma emoção muito grande, porque é uma obra que estava parada há muito tempo, porque essa construção a gente conseguiu botar em operação. Então, a primeira impressão positiva e o orgulho de todos da Alerje estarem participando nesse momento. São 31 pavimentos, 3 subsolos e um mezanino. Todo o funcionamento foi projetado para o edifício reaproveitar diversos materiais. As janelas têm isolamento térmico e acústico, que proporcionam controle da luminosidade e a economia de energia elétrica. Outra medida para garantir a sustentabilidade do prédio é a reutilização da água das pias e lavatórios nas descargas sanitárias. Também será coletada água gerada no subsolo e a das chuvas. O prédio é adaptado para pessoas com necessidades especiais, com catracas mais amplas para cadeirantes, rampas e plataformas elevatórias, além de banheiros adaptados em todos os andares. No plenário, a tela de alta resolução é composta por 504 placas de LED e foi instalada sobre o antigo painel de Jacarandá, que foi recuperado durante as obras. São 185 lugares no novo plenário, com espaço para parlamentares, assessores e autoridades. Da galeria, com 120 lugares, a população pode acompanhar as votações dos projetos. Em cada mesa, para os parlamentares, foram instalados tablets, que vão agilizar as votações e garantir o acesso a pauta e projetos em discussão. Esse novo sistema também será utilizado para sessões online. Os deputados terão acesso por link para fazer o registro facial. Essa medida de segurança evita qualquer tentativa de acesso indevido. Eu achei fantástico, alta tecnologia, o espaço é muito amplo. Eu acho que aqui nós teremos mais oportunidade de debater as matérias aqui no plenário, a convivência com os colegas também. Eu acho que isso veio favorecer ainda mais o trabalho do Legislativo. Esse plenário tem todos os elementos tecnológicos para melhorar a qualidade e o desempenho do parlamento fluminense. A primeira impressão é extremamente positiva, mas eu quero lembrar que eu me formei no parlamento no Palácio Tiradentes. Então o meu coração ainda está lá. Eu vejo com muito entusiasmo as potencialidades tecnológicas que o novo plenário nos dá. Acho que a gente ter aqui a possibilidade de acessar a internet sem cair já nos traz aí uma segurança, porque a gente está o tempo inteiro utilizando instrumentos que requerem ter uma internet boa, de banda larga. Então eu acho que nesse sentido é importante. Claro que eu acho que o outro plenário do Palácio Tiradentes é algo que a gente não pode perder de mão. Então que a gente consiga mesmo fazer todas as atividades que é de homenagens no plenário antigo, porque lá aguarda a nossa história do Rio de Janeiro. Nós estamos inaugurando o plenário ainda no sistema semipresencial, por causa da pandemia. Isso é pena, porque a gente pode não ver nas próximas semanas o plenário cheio. É uma pena. Agora, é óbvio que lá você tinha um contato direto dos manifestantes com os deputados. Era uma coisa direta. Isso aqui não é tão... Esse contato é tão vivo. Mas obedeceu aos padrões modernos e plenários em todo o mundo. Então, o mais importante talvez do que a tecnologia e tudo isso, é o conteúdo dos deputados. É o que eles falam, é o que eles apresentam, é o que eles trabalham. Para a transmissão ao vivo das votações, foram instaladas sete câmeras giratórias, que serão operadas pela TV Alerj direto de uma sala integrada ao plenário. Dois monitores de LED vão possibilitar que as imagens sejam acompanhadas de vários ângulos do plenário e da galeria. Estamos em casa nova. Eu estou aqui desde fevereiro. Transferi meu gabinete para cá, porque senão a gente não ia conseguir terminar essa obra tão cedo. E é sempre assim. Se não marcar data, você não consegue inaugurar. E agora nós estamos fazendo o teste do plenário de votação, votação nominal, presença. A nossa maior dificuldade até aqui foram as presenças, porque nós abrimos ontem a possibilidade do cadastramento e alguns parlamentares não se cadastraram, chegaram aqui hoje para votar e não conseguiram. Mas isso estava dentro da previsão. Então, muita emoção de estar em casa nova, de casa nova, e muita saudade do plenário do nosso Palácio Tiradentes. O presidente da LERJ falou ainda que vai disponibilizar telões fora do prédio para que a população possa acompanhar a votação dos projetos. Na verdade, a maioria dos parlamentos do Brasil, você não tem um acompanhamento dentro do plenário, como tínhamos no Palácio Tiradentes. A Câmara Federal mesmo, o cidadão acompanha os trabalhos distante e tem um vidro, como aqui. Na verdade, não vamos ter mais aquela proximidade lá do Palácio. Mas a gente vai fazer alguns eventos aqui, testes, para que a gente possa ter um telão fora do prédio, onde todo cidadão que queira fazer as manifestações, queira fazer as reivindicações, como faziam lá na escadaria do Tiradentes, vai ter essa oportunidade. Nós vamos preparar a Praça Melvin Jones, um telão aqui no prédio, um telão de LED, para que os interessados possam acompanhar o cidadão comum, não só aquela categoria específica, o sindicato específico daquele momento da votação, mas sim também o cidadão que precisa acompanhar os trabalhos do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Siciliano falou também da exposição que será realizada no antigo Palácio Tiradentes, que será transformado em Museu da Democracia. Vamos fazer uma parceria com o consulado italiano, vamos fazer uma exposição do Dante Alighieri em outubro de 2021, ainda esse ano.